A seguir, você vai ouvir um trecho do programa Bom Exemplo FM, da Rádio ABC. Aqui você pode ouvi-lo quando, como e onde quiser. E também pode mandar para os amigos, claro. Boa audição! Quero agradecer também e mandar um abraço para o Givago de Nápoles, ele que foi destaque na categoria Impacto Positivo, nos destaques Bom Exemplo, porque foi ele que colocou a gente em contato, recebeu uma mensagem do Rodrigo Lopes, que fala com a gente agora para contar a sua história. Ele que é músico, é baterista e foi parar na Islândia, apesar de ser gaúcho. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo ao Bom Exemplo. Rodrigo está com a gente aí, a gente está fazendo esse contato internacional. Vamos fazer essa conexão pela internet. Conversando com ele diretamente da Islândia. A gente vai retomar o contato. Está ao vivo com a gente? Rodrigo, bom dia. Bom dia. Estão me escutando? Agora sim, a gente está te ouvindo super bem. Bem-vindo ao Bom Exemplo. Ah, tá bom. Que bom a gente poder conversar ao vivo aqui pela Rádio ABC. Gaúcho, aqui pertinho da gente, da região metropolitana, tu é de Porto Alegre, mas foi parar na Islândia. Me conta como que aconteceu isso, como é que era a tua vida aqui em Porto Alegre e como que tu foi parar nesse país tão distante da gente? Bom, eu comecei a tocar bateria, né? Através do meu pai, que chegou em casa. Eu morava num sítio no Extremo Sul, na época, de Porto Alegre. E aí ele apareceu com uma batera, porque ele gostava de tocar caixa quando ele estava na escola, na época dele, de colégio. E aí eu comecei aos poucos a tocar e fui desenvolvendo isso na parte da bateria. Então eu comecei a tocar profissionalmente nos anos 90 e desde então sempre acompanhando músicos da região, assim como de São Paulo, Rio de Janeiro. E aí pintou essa oportunidade de vir pra cá, pra Islândia, em 2007. Porque eu tocava com o Guito Thomas, na época. E o guitarrista veio pra cá, pra Islândia. E aí ele me convidou, tu não quer vir aqui pra visitar e tal. E aí eu vim em 2007 pra fazer uma visita e fiquei deslumbrado, assim, né? Porque é um país muito bonito, com uma natureza, assim, muito... É muito bonita, assim, em relação ao Brasil. O Brasil é imenso, né? É um país continental, né? E tem lugares lindíssimos. Mas aqui é completamente diferente, sabe? Eu imagino que seja outra paisagem totalmente, assim, né? Um país que tem essa fama de ser gelado, mas que tem vulcão também. E que não tem mosquito, é verdade isso? É, tem... Não um mosquito esse que a gente conhece, né? Tem moscas, umas mosquinhas pequenas. Tem até uma lagoa azul. São duas, né? Na verdade. Tem a lagoa azul, que é o Blue Lagoon, né? Na verdade, que é próxima à capital, que é Reykjavik, né? E tem uma outra aqui no norte, que eu tô a uma distância de duas horas de carro, que é chamada Mivat, que é a mosca dessa água, na verdade, né? Então, só tem essa mosquinha bem pequenininha, assim, sabe? E não tem insetos, assim, não tem... Por exemplo, não tem cobra, não tem aranha, não tem esses... Não tem esse tipo de coisa, né? É, no mínimo, muito diferente da realidade que tu vivia aqui, então. Sim, até então eu vivi aí, né? Aí, como é que eu vim pra cá, né? Eu vim visitar primeiro, e depois, em 2009, eu vim de novo. Fiquei duas semanas aqui, e recebi uma proposta de emprego, pra dar aula de bateria. Opa! Então, isso em 2009. Aí eu vim morar em 2010, porque tem um processo de documentação, né? Que tu tem que ser avaliado e tal, tem que mandar pra imigração, islandesa. Então, tem todo um estudo dentro desse processo, né? E aí, fiquei dois anos, 2010, 2012, minha filha nasceu em 2011 aqui, e voltamos pro Brasil. Foi com a família. Aí, em 2014, surgiu uma outra... Já foi com a família completa, assim, e a tua filha nasceu aí. Minha filha nasceu em 2011, e depois, nós viemos em 2014. Daí, meu filho nasceu, mas só que nasceu no Brasil, em 2015. Porque a minha esposa teve que voltar pro Brasil, porque eu não tava dentro do sistema de saúde. Entendi. Porque tem que esperar seis meses. Quando nós viemos pra cá, ela já tava grávida, né? E aí, ela voltou pro Brasil, aí meu filho nasceu no Brasil, e eu tive que ficar aqui. Fiquei um ano ao todo, assim, sem eles, assim, né? Nossa, e como é que foi esse sentimento desse um ano no país gelado? Ah, é pesado. É muito difícil, né? É muito difícil tu largar uma tua família vendo do voo indo embora, e tu não saber quando é que tu vai ver eles de novo, né? Isso é muito... Foi muito pesado pra mim na época, né? Mas agora tá tudo bem aí, voltar em 2015, final de 2015, e desde então dão aí, né? Todo mundo junto aqui. E a bateria foi te segurando, e a certeza de que a família ia voltar também, tenho certeza, né? Sim, sim, sim. É, foi uma época um pouco difícil, assim, pra mim, mas já foi superado, né? E eu tenho uma pergunta... E trabalho com a música que... Eu tenho uma pergunta que vem de um ouvinte que tu conhece, chamado Divago, de Nápoles. Teu amigo de longa data... Um abração, Divago. Ele pediu, encomendou uma pergunta aqui, que eu te perguntasse como que é tocar a bateria na neve. Eu já toquei na rua, já, mas não abaixo de neve. Já toquei na rua, nevando, tava menos 5 graus, e eu só com um moletom, calça jeans... Coisa de gaúcho, né? É, no lugar coberto, claro, né? Mas tava nevando fraquinho, assim, na verdade. E me conta, Rodrigo, como é que é a tua rotina de trabalho aí? Como é ser professor de música, ser baterista na Islândia? As relações culturais que tem dentro disso? Como é que foi essa adaptação pra ti? E como que é a tua rotina hoje? Eu dou aula em 13 escolas de música aqui. Eu, na verdade, agora, eu tô dentro de uma escola de música que se chama Tom Lister's Collie ao Trotlas Caga, que significa Escola de Música e Arte da Península do Troll. Então, eu trabalho durante a semana, de terça a sexta, então eu viajo em cidade e em cidade, porque as cidades são muito pequenas aqui, então são vilarejos, né? Onde eu moro tem 800 habitantes, na cidade do lado tem 1.100, na outra cidade do outro lado aqui, que tu tem que atravessar sempre por túneis, né? Dentro das montanhas, então tem 1.200 habitantes, a capital do norte tem, eu não lembro agora, 17 mil, eu acho. Então são todas cidades bem pequenas, como se fossem vilarejos, assim. Isso, isso mesmo, são bem pequenas as cidades, só que a infraestrutura tem tudo, né? Tem escola de música, tem escola de primeiro grau, do segundo grau também, tem tudo que uma cidade grande tem, entende? E... mas com menos, claro, com menos pessoas vivendo, né? E... então eu dou aula de terça a sexta, até então, até 2019, final de 2019, início de 2020, eu tava tocando, acompanhando trabalhos aqui, cantores, e gravando, né? Fazendo programa de TV, rádio, e... mas aí por causa do Covid, claro, deu essa pausa, né? Hoje, é o meu primeiro show dentro do bar, vai ser hoje à noite, que eu vou acompanhar, eu vou acompanhar um grupo de cantoras que não são profissionais, isso que é engraçado, porque uma das cantoras é secretária da escola, de primeiro grau, a outra é... é... ela faz... é... como é que se chama? Ela trabalha com música com as crianças, e a outra trabalha no supermercado, e só que são muito boas as cantoras, o nível de canto, no canto aqui, feminino, é muito alto, então, se tu ver esse show, assim, tu vai ficar, meu Deus do céu, são cantoras muito boas, sabe? É a tua reestreia... E o nome é Divurnar. A tua reestreia, então... Que são divas. Divas, muito bom. Tua reestreia, então, depois da pandemia, é isso? Pro público, ao vivo, assim, dentro de bar e tudo? É, foi... foi... a minha reestreia, no caso, foi semana passada na rua. Dava 5 graus... 4 graus positivos, só que começou a ventar, e aí nós tivemos que parar, né? O vento aqui é tão forte, isso é uma coisa legal de falar, o vento aqui é tão forte, principalmente lá no sul, que consegue arrancar o asfalto do chão, da força do vento. A gente fica se perguntando se é a força do vento ou se é a qualidade do asfalto, mas eu imagino que seja a força do vento mesmo, né? Que a tecnologia aí é algo... não é feitiçaria, é tecnologia, né? Eu tô vendo aqui que o país, que a capital em si, a capital da Islândia, tem cerca de 350 mil habitantes, o que tem aqui uma cidade menor, no Brasil, por exemplo, né? Então, até nas proporções... É, 350 mil... 350 mil é a população total, né? Da Islândia? Do país. Isso, é a população total da Islândia. Lá na capital, eu acho que é 60% dessa população mora lá. Que tá concentrada lá. Na região, né? E como foi passar pela pandemia? Porque a gente sabe que a pandemia é mais fácil a gente falar o que não mudou, né? Do que mudou com a chegada da Covid-19, infelizmente. Mas num país, assim, menor, com a cultura tão diferente, com o clima tão diferente e com uma quantidade de população tão diferente do que tu era acostumado a viver. Não sei se tu chegou a viver em outros países antes de se mudar pra Islândia. Como é que foi passar esse período aí com a tua família, Rodrigo? Assim, ó... O meu filho, quando nasceu, ele nasceu com síndrome de Down. Então, os direitos que eu tenho aqui no país é um pouco maior, sabe? Quando começou o Covid, e foi em fevereiro, 6 de fevereiro, se eu não me engano, o diretor da escola falou pra mim, tu entra pra dentro da casa hoje e não sai mais. Tu e a tua família inteira. Tá, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que avisar os alunos. Tu não vai avisar nada. Eu já avisei todo mundo. A tua esposa não precisa trabalhar também. Já tá todo mundo avisado, vocês vão ficar trancados um mês de casa. Por causa do meu filho, né? Sim. E aí eu saí correndo, fui no mercado, né? Fiz uma compra gigante, assim, pra gente manter dentro de casa. Fazer um estoque. E aí começou a fechar estabelecimento por estabelecimento, né? E daí, aos poucos, né? A gente tinha, as reuniões sempre foram online, então era passado pra nós o que a gente tinha que fazer, né? Todos, né? Todos da cidade aqui, né? Então, trabalhar com isso aqui, todo mundo respeita a lei, entende? Gente, a lei muda a cada duas semanas, desde então. Desde fevereiro, muda a cada duas semanas. Então, anteontem, por causa desse show que eu tô fazendo hoje, né? Mudou a lei. Então, a gente pode tocar novamente e tal. Mas, é bem diferente, assim, sabe? Todo mundo sai de máscara pra rua, ou entra em estabelecimento. Ninguém, as multas são gigantescas também, né? Se tu não vai com máscara nos locais, apesar que agora, desde anteontem, não é mais obrigatório usar máscara, né? E não é mais obrigatório porque já mudou um pouco o cenário, assim, na quantidade de casos, a vacinação. Como é que tá esse ângulo? Sim, a vacinação já tá bem avançada. Apesar de não ter vacinado nem metade da população ainda. Mas, eu já fui vacinado. Opa, que legal. A minha esposa também já foi vacinada. Por causa do meu filho, né? Eles colocaram nós na frente da fila. Entendi, então, não só o teu filho pela prioridade, por causa da síndrome de Down, mas também a família que tá ali por perto, pra quem tá acompanhando. Eles juntam, assim, como grupo prioritário. Sim, todos que têm relação com o meu filho foram vacinados. Todos. Nossa, que incrível, que legal. A gente fica muito feliz em saber essas sementes de esperança, esses outros cenários. Pra você que tá chegando agora aqui na Rádio ABC, no Bom Exemplo FM, a gente conversa nesse momento com o Rodrigo Lopes, que é baterista, ele é gaúcho, e ele vive há muitos anos na Islândia, esse país que fica lá entre a América do Norte e a Europa, muito frio, com paisagens diferentes, com vulcão, com neve, com tudo um pouco, mas com muito calor no coração e com muito respeito às normas aí de... Pra evitar a Covid, né? De contágio da Covid. Rodrigo, baterista, músico, professor de música na Islândia também, mas nessa carreira tão numerosa assim, conta pra gente assim como é que foi os momentos assim que tu possa destacar pessoas especiais com quem tu já tocou. Tu diz aqui na Islândia? Ao longo da tua carreira, assim, lembrança, se eu te pedi momentos especiais, assim, independente do território. Ah, teve muitos cantores que eu acompanhei, assim, né, especialmente no Rio Grande do Sul, né, eu já toquei, acompanhei com o Neyvan Soria, eu já acompanhei o Serginho Moá, o irmão dele também, na época que eu tocava com o Neyvan Soria eu acompanhava muita gente, né, com, inclusive, também o Sérgio Rojas, Tito Thomas, ah, e tem uma lista gigante, a Lemão Ronaldo, tem uma lista gigante, assim, de cantores, né, do Sul. Aqui fora, eu acompanhei a maioria dos cantores da Islândia já, né, tem um que outro, assim, que eu ainda não toquei, mas é poucos, assim, apesar de ser... Porque é bem menor, né, o país, então é mais fácil tu tocar com as pessoas, né. E se conhecer e fazer esses contatos, imagino, também, né. Isso, porque o músico aqui, ele tem um contato direto com o famoso, né, eu já toquei com músicos da Bjork, da Monsters and Men, dos músicos famosos aqui islandeses, né, a maioria deles eu acompanhei, né, Então, é bem mais próximo, assim, mais fácil, né, de contatar. Mas no Brasil, muitos também, né, e sigo gravando também, né, já gravei com músicos do Alejandro Sanz, do David Bowie, do Boy George, e aí vai uma lista Fitopaz, já acompanhei a banda do Fitopaz, do Charlie Garcia, e aí vai embora, né. Isso também te dá uma cancha, assim, como a gente fala no meio musical, né, te dá uma vivência, te dá experiência em diferentes gêneros, porque, pelo que tu tá me dizendo, são muitos músicos de níveis diferentes, de gêneros diferentes, se é que hoje ainda a gente pode falar em diferenças de gênero musical, né, porque tá tudo tão híbrido também, mas o que que tu destaca, assim, como, o que que tu aprende, assim, trabalhando com tanta gente diferente, Rodrigo? Ah, experiência, uma coisa que eu gostaria de falar, a experiência do músico brasileiro é uma das melhores que tem, né, porque o músico brasileiro, além de tocar os ritmos brasileiros, os ritmos latinos, toca também o rock britânico, o rock americano, o jazz americano, então a gente passa a aprender com bandas de baile, né, a tocar de tudo. Sim. Eu toquei em banda de baile também. E aí de tocar, assim, cinco horas seguidas, né, pro pessoal não sair da pista e tocar tudo que é tipo de música. Isso mesmo, tanto banda gaúcha, que a banda gaúcha te dá uma... É como se fosse pra uma academia de musculação, sabe? Tu malha, né, a banda em música gaúcha. E a banda de baile é a mesma coisa, só que... Bota uma pedaleira dupla ali ainda, né? Bota uma pedaleira... Desculpa, eu não entendi. Bota uma pedaleira dupla ainda ali, já malha a perna também. Já malha a perna, é isso mesmo. É, então, então é muito... A experiência como... Como músico brasileiro te traz aqui pra fora, sabe? Eu digo no exterior, uma cancha gigantesca, né? Porque tu apassa a acompanhar qualquer coisa. Tu sabe, entende? Não que tu saiba 100% de cada estilo, mas tu não te perde, entende? Eu já toquei também com um cantor que era... Trabalhava num estúdio que gravou com o Bob Marley. Aí ele pediu pra tocar uns reggae com ele, né? Aí eu toquei, aí ele falou, Pô, cara, tu tem um assento muito próximo, assim, dos jamaicanos e tal, né? E aí eu... Pô, muito obrigado, né? Por quê? Porque eu tocava reggae também no Brasil, né? Eu tocava em banda de baile, os reggae, esses reggae roots, né? E também os reggae modernos também. Então tu passa por tudo, né? Na verdade. Banda de baile é a melhor escola musical que existe, né? É, independente do músico, né? E dependendo do músico até faz dancinha durante a música da banda de baile, né? Porque a gente sabe que o baixista fica dando aquele passinho ali e tudo mais. Brincadeiras à parte, são os privilégios da gente viver, crescer, trabalhar num país com tanta diversidade que é o Brasil. É claro que essas diversidades, às vezes, acabam gerando desigualdades, o que não é bom, mas a diversidade cultural que a gente tem aqui é, assim, inexplicável, né? É gigantesca, é assustadora, né? Aí tu falou do baixista, né? O Júnior Groovador, né? O Júnior Groovador. Quando eu vi o vídeo dele indo pro Rock in Rio, eu chorei, entende? O Jack Black fazendo homenagem pra ele, né? Isso mesmo. Porque eu chorei, por quê? Porque eu me vi e me vejo nos músicos brasileiros, porque eu sou um músico brasileiro, entende? E a gente batalha sempre pra tentar alguma coisa, né? Pra ser valorizado, entende? Porque música também é trabalho, música também tem que ser levada a sério, a arte também é importante e ela é o nosso bote salva-vidas nesse momento. Pra muita gente foi, né? Viver o isolamento sem arte, eu imagino que provavelmente teria sido muito pior, né? Muito mais doloroso. Então, às vezes pode ser um bote salva-vida bem equipado, às vezes pode ser uma metade de uma pranchinha quebrada, mas que nos ajuda a passar pelos momentos difíceis, só que a gente precisa dessas pessoas que trabalham com isso, né? Como é o teu caso, que levam a música a sério, que levam a arte a sério e eu tenho certeza que nesse momento de pandemia foi uma das classes mais impactadas também, seja por não poder fazer show, seja por ser um trabalho mais invisibilizado, digamos assim, e isso gera um impacto, né? Isso gera um impacto na rotina dos artistas também. É verdade. Isso é verdade mesmo. É impossível tu ficar num lugar trancado sem escutar alguma música. Sem assistir uma série. um livro, né? Ler algo, alguma coisa, um livro, uma coisa de poesias ou algo que tu goste, né? É impossível isso. Viver sem arte é viver sem nada, né? É viver no nada. É uma vida bem vazia, né? No mínimo. Completamente. Completamente. Rodrigo, antes da gente se despedir, porque o nosso tempo aqui é curto, a conversa é boa, mas o tempo é curto, quero saber de ti, para os músicos, para os artistas que estão nos ouvindo, essa... esse bote salva-vida, assim, o que é que tu diria para esses artistas aqui no Brasil a partir da tua realidade que hoje é diferente, que é de um outro país, que é de um país com desenvolvimento diferente, onde tu está vacinado, onde tu já está podendo voltar a tocar, está exercendo a tua profissão aí, seja como professor, seja como baterista, fazendo show, acompanhando grupos. O que que tu diria para os artistas daqui como essa expectativa, assim, os próximos momentos, assim? Primeira coisa, para quem quiser, para quem gosta, gostaria, né, de ir para fora do país, estudar uma língua, né? Se quer ir para para a Europa, estuda o inglês, entende? No mínimo. Quer ir para a América Latina, óbvio que é o espanhol. Então, é uma das coisas que tu tem que ter em mente e focar nisso. Outra coisa, estudar o próprio instrumento, né? E se especializar na área. Tentar fazer uma faculdade, se quiser dar aula, entende? Porque abre, o canudo abre caminhos, entende? Então, tem, existe escolas que precisam de músicos, mas tu tem que mostrar que tu tem uma formação musical. Porque tocar, muita gente toca, né? E viver da noite aqui é a mesma coisa que viver no Brasil, entende? Tu tem que estar sempre correndo atrás. Então, se tu quiseres dar aula, se forme numa, tenha uma formação universitária, faça cursos profissionalizantes, e uma língua, tem que ter no mínimo uma língua bem assim já, sabe? Isso que eu aconselho. E não, essa coisa de sonhar, todo mundo sonha, né? E não, tenta não perder esse sonho, né? E coragem para realizar ele, né? É verdade, isso, né? Então, tu tenta focar, né? Tenta enfocar numa, num futuro próximo, assim, né? Mas já fazendo as coisas, entende? É uma língua, uma formação musical, estudar o instrumento bem, passar a conhecer o teu instrumento. Essa é a diferença entre os sonhadores e os realizadores, né? Porque a gente precisa poder viver o sonho, né? Não só ficar na expectativa, aquela frase bem clichê, mas que eu acho muito verdadeira, que o feito é melhor do que o perfeito. Então, vai, realiza, vai atrás, se informa. Converso com o Rodrigo, né? Procura o Rodrigo aí nas redes sociais, conversa com ele, pede algumas dicas e dá esse chute de coragem, essa iniciativa, porque às vezes é isso que falta. É claro que a gente ainda está se recuperando desse momento de pandemia, mas para quem tem vontade de fazer uma mudança na sua vida, na sua carreira, o dia ideal era ontem. Então, assim, vai, realiza, vive o sonho, porque é isso que faz a diferença. Rodrigo, meu abraço para ti, para tua família, para a Islândia inteira, se tu conversar aí com o pessoal, é fácil de mandar esse abraço rapidinho com a população pequena. Obrigada por conversar com a gente aqui no Bom Exemplo, foi uma satisfação e a gente segue aí com as expectativas de melhoras, de bons momentos vindo pela frente. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo a todos tudo de bom aí, que a vacina chegue o mais rápido possível. Assim a gente espera. e sejamos todos felizes. Muito obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo. Um abraço para ti. A gente conversou com o Rodrigo Lopes, que é músico, baterista, e que falou com a gente direto da Islândia. Ele é gaúcho e vive lá há muitos anos. Uma conversa realmente muito inspiradora. eu não sei gostar. Obrigado. Obrigada. Obrigado.